Leitos de UTI Leitos de UTI nós trabalhamos forte para dobrar a oferta e temos conseguido com isso estender contratos da nossa rede hospitalar do Paraná inteiro. Aqui em Curitiba o Hospital do Trabalhador é referência para o atendimento do Covid-19. O Hospital de Reabilitação que pertence ao Complexo Hospitalar do Trabalhador, ele praticamente foi transformado num hospital de Covid. São quase 45 leitos de UTI, posso estar enganado, acho que são 42. O Hospital do Trabalhador ganhou 30 ou 40 novos leitos. O HC abriu 50 leitos novos, 60 leitos novos. O Hospital do Rocio aqui em Campo Largo, 52 novos leitos de UTI. O Hospital Regional lá em Paranaguá vai ampliar também. Então todas as regiões do Estado estão ganhando ampliações dos hospitais que já existem. Fora isso, trabalhamos forte para colocar os sete estruturas próprias à disposição dos paranaenses. Hospitais que estavam ainda em finalização de obras, como Guarapuava, Ivaiporã e Telemacoborba. Nós vamos colocar já nos próximos 15 ou 30 dias esses hospitais abertos para atender atenção exclusiva a pacientes de coronavírus. E as estruturas do HU de Londrina, do HU de Ponta Grossa, do HU de Cascavel e do HU de Maringá, onde existiam obras prontas, nós estamos entrando em contato, fazendo os investimentos e vamos colocar estas novas alas. Londrina é uma maternidade nova, ficará exclusiva para o Covid, pelo período do Covid. Em Cascavel é o bloco de queimados, ficará exclusivo para o Covid neste período. Em Maringá é uma nova ala de 108 leitos, ficará à disposição também para o enfrentamento do coronavírus. E no HU de Ponta Grossa, eles destinaram, num acordo com a Prefeitura, vamos transformar o Hospital Infantil Municipal num hospital gerenciado também pelo Hospital Universitário Regional, que vai ganhar um hospital infantil, vai conseguir crescer no atendimento das crianças em Ponta Grossa. Bom para o município, bom para o Estado, bom para a Universidade. E principalmente, excelente para a população que será atendida. E onde a maternidade se encontrava dentro do HU de Ponta Grossa, nós vamos transformar numa ala de quase 80 leitos, entre UTI, 20 ou 30 de UTI, com 45 ou 50 leitos de enfermaria exclusivos para o Covid. Então estamos fazendo um trabalho para cercar todo o Estado de ações. No Paraná, por enquanto, não falamos em hospitais de campanha, mas estamos trabalhando para que isso se torne realidade, um bom atendimento para os paranaenses, sem a necessidade de hospitais de campanha. É claro que uma organização grande, rápida, urgente, de calamidade, tem problemas todos os dias. Nós temos que gerenciar esses problemas. Mas eu quero aqui deixar o meu agradecimento à Assembleia Legislativa, aos 54 deputados. Nós temos deputados da base do governo, deputados independentes, deputados da oposição. Os meus respeitos a todos. A saúde, muitas vezes nós temos dificuldade de saber todas as informações ao mesmo tempo e muitas vezes, pela palavra de um deputado no plenário, pela palavra de um deputado, uma ligação, de uma equipe de deputado, de uma assessoria, nós temos também, isso também nos ajuda e nos norteia. Então, quero aqui deixar o meu agradecimento. A gestão executiva do Estado pertence ao governo do Estado, ao governador Ratinho Júnior, mas nós temos essa iniciativa de fazer um trabalho que possa ouvir a todos e trazer todos juntos. Então, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Paraná são todos bem-vindos aqui na Secretaria de Estado da Saúde. Contem conosco e eu espero contar com cada um deles também, para nos ajudar a construir uma saúde mais plena para todos os paranaenses.